Nós começamos a edição de hoje atualizando sobre os casos de afogamento que ocorreram no sul do estado. Um dos adolescentes que estava desaparecido já foi identificado. Quem chega para trazer as primeiras informações é o Vinícius Siglitz. Vinícius, boa noite para você. Que informações que você apurou a respeito desses afogamentos aí na região? Boa noite, Luan. Boa noite a quem está ligado com o Cidade Alerta Santa Catarina. Bom, das primeiras informações que chegam é deste jovem de 19 anos que estava desaparecido desde o domingo no Rio Bras do Norte, no município de São Lugerno, sul catarinense. Ele foi localizado na manhã desta terça-feira. A vítima foi identificada como Bruno Camargo. Ainda não há informações sobre o velório desta vítima. Segundo os bombeiros, o corpo do jovem foi encontrado por volta das 7h30 da manhã, a 300 metros do local onde ele havia sumido. Bruno desapareceu no domingo após dar algumas braçadas no rio e submergir neste local. Ele estava acompanhado de familiares. Lembrando que no mesmo dia, a 20 quilômetros deste local, desapareceu também um adolescente de 17 anos. Ele estava acompanhado de amigos quando houve este incidente. O corpo do garoto também foi localizado nesta manhã em Bras do Norte. A identidade desta vítima, porém, não foi revelada. Local que parece bem perigoso, pelo registro já, o retrospecto de ocorrências que aconteceram neste local. Vinícius, aproveitando a tua participação, ontem à noite a Polícia Militar precisou auxiliar no salvamento de uma criança aí em Criciúma. É isso mesmo? Que informações que você tem? Exatamente, meu caro Luan. A Polícia Militar estava de rondas, apenas rondando com a sua viatura em um parque aqui da cidade, mais precisamente o Parque Altair Guide, também conhecido como Parque da Prefeitura, por ficar no mesmo local onde fica o Paço Municipal aqui da cidade. Por volta das nove horas da noite, enquanto uma pessoa em desespero abordou essa guarnição da Polícia Militar, alegando que uma criança de dez anos estava numa crise convulsiva já por nove minutos. E eles haviam tentado ligar para o SAMU, que não tinha conseguido contato. Os policiais, então, foram até esse encontro da criança, que estava no coro da mãe, a qual alegou que o filho tinha essas crises, e aliás, tem essas crises convulsivas frequentes, desde bebê e ainda não foi diagnosticado o problema. Os policiais, então, prestaram os primeiros atendimentos a essa criança, a guarnição prestou esse primeiro atendimento, e depois, após dezesseis minutos de crise, a criança, que ainda se encontrava desacordada, não respondia aos testes de responsabilidade da guarnição. A guarnição, então, pegou essa criança, por também não conseguir contato com o SAMU, colocou no banco de trás da viatura e levou até um hospital aqui da cidade de Criciúma. Lembrando que a criança ainda está no hospital, segundo informações da Polícia Militar, mas ela passa bem.